Música Vale mais um dia na casa do Senhor do que mil em outro lugar, amém? Aproveita que você está em pé por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 15, no versículo de número 22, Êxodo capítulo 15, versículo 22, fez Moisés partir a Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam quantos dias? E não, leia de novo isso aqui comigo, caminharam três dias no deserto e não, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara, e o povo murmurou contra Moisés dizendo, que havemos de beber, então Moisés clamou ao Senhor e lhe mostrou uma árvore, lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces, deu-lhes ali estatutos de mordenação e ali os provou, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, liga comigo a voz alta, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que envieis sobre os egípcios, porque eu sou, agora leia o 27, então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água, setenta palmeiras, e se acamparam juntos das águas, amém, eu tenho uma palavra de Deus tão poderosa hoje para a tua vida, que você vai sair daqui cheio do alunção do Espírito Santo de Deus, amém, fala para quem está do teu lado, Deus tem coisas grandes para você, amém, lá atrás, em nome de Jesus, fala, Deus tem coisas grandes para você, amém, diga para quem está do teu lado, toda amargura na tua vida vai sair em nome de Jesus, amém, nós estamos vivendo em um mundo amargo, nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas não brincam mais, nós estamos vivendo em um mundo, em que a dureza do coração das pessoas, as tem tornado cruel, e muitas vezes, o teu bom humor incomoda uma pessoa que nem sabe o porquê você está bem ou não, uma certa vez, uma pessoa, eu estava na Xerox e graças a Deus, Deus me abençoando, e eu sempre fui uma pessoa muito para cima, e essa pessoa disse assim, sabe o que eu tenho ódio em você? Assim, falei o quê? Esse teu otimismo, para você tudo dá certo, para você tudo é graças a Deus, as coisas não dão errado para você não? Eu falei, depende do teu ponto de vista, agora, eu verdadeiramente tenho um otimismo, e esse otimismo, é fruto da minha fé, e o inimigo, ele não suporta te ver bem, nós acabamos de ler esse texto, o povo de Israel ficou cativo, ficou escravo, 430 anos, um dia Deus os tira do Egito, e os leva na direção da terra prometida, mas, eles precisavam de enfrentar algumas situações, que eram extremamente difíceis, e a primeira, foi o mar vermelho, praticamente impossível, insolúvel, mas, Deus os abençoou, Deus abriu o mar, eles passaram, quando eles passaram o mar, eles começaram a andar, três dias, três noites, no deserto, deserto é assim, menos de zero graus, à noite, mais de 60 graus, ao dia, uma coisa louca, três dias, homens, mulheres, crianças, passando sede, e eles, desesperados, eles andaram, aproximadamente, 5 quilômetros, e eles encontraram, água, quando eles viram a água, saíram correndo, e mergulharam nela, só que a água era salobra, a água tinha um índice de sal, muito grande, e ela não era potável, e ali, definitivamente, bateu o desespero naquele povo, porque, eles estavam carregando, uma raiz de amargura muito forte, todos, eles nasceram escravos, todos haviam sido tratados, literalmente, como cachorros, no Egito, porque eles não tinham dignidade, eles trabalhavam, eram açoitados, e moravam em casas indignas, eles não haviam conhecido, um dia de liberdade, e claro, que eles odiavam, os judeus, desculpe, os egípcios, e o coração deles, estava amargurado, aquele povo saiu do Egito, doente, enfermo, porque a amargura, ela nos faz, enfermar, porque a raiz de amargura, é um mal, que vai crescendo dentro de você, coisas vão acontecendo na tua vida, você vai vivendo, você vai superando, mas aquele mal, fica dentro de você, e acumular esse mal, te leva a morte interior, eles chegaram naquele lugar, e chamaram Mara, que quer dizer, do hebraico, amargura, o coração, já carregava, toda a amargura da escravidão, e agora, amargura da decepção, Deus falou muito forte comigo, sobre esta palavra, e o Espírito Santo vai tocar o teu coração, de maneira muito especial, esta noite, porque o Senhor vai tirar toda a amargura, que possa estar no teu interior, todas as amarguras, pelas frustrações, pela tua escravidão, por aquilo que está no teu interior, e as amarguras, pelas tuas decepções, porquê? não dá para continuar caminhando desse jeito, a tua vida vai ficar pesada, a tua vida vai ser, algo de alvo, de muito ataque demoníaco, e ao mesmo tempo, você vai contaminar outras pessoas, porque, alguém amargurado, ele contamina os outros, a tristeza, o mau humor, o pessimismo, tudo aquilo que a pessoa carrega, é uma forma de contaminação, aquele povo, precisava de, libertação, e quando, eles se depararam, com aquela situação, das águas amargas, o que eles fizeram? começaram a murmurar contra Deus, era natural? claro, é assim que nós agimos? sim, diga assim comigo, há uma diferença de reclamar e murmurar, amém? você tem todo o direito, de reclamar, de algumas situações, você não pode murmurar, murmurar significa, invalidar, o que Deus pode fazer, murmurar significa, você não ter um coração grato, por aquilo que Deus fez, eu não invalido o que Deus pode fazer, e eu sou grato a Deus, por tudo que Ele já fez na minha vida, eles tinham acabado de ver o mar, se abrir, e eu te pergunto, será que Deus havia mudado? será que alguma coisa tinha mudado, na relação com Deus? não, e eles então começaram a, murmurar, sabe porquê? porque eles receberam, o féu, o que é o féu? é, a amargura, Davi, ele fala sobre Jesus Cristo, e fala, por alimento me deram, féu, e na minha sede, me deram, a beber, vinagre, agora, vá comigo até João capítulo 19, aonde, no versículo 28, Senhor Jesus pregado na cruz, e Ele como homem, Ele tem sede, e Ele pede, por favor, me dê água, e o que acontece, depois vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho, sede, estava ali um vaso cheio de vinagre, que eles fizeram, embebedaram de vinagre, uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram a boca, o que era isso, era o diabo, dando amargor, para o Senhor Jesus, quais são as situações, que tem entrado no teu coração, quais são as situações, que você tem aceitado, as intrigas, o que você tem recebido, do inimigo, é amargor, e qual é o objetivo? O objetivo é, que você murmure, e que você invalide, o que Deus tem para fazer, olha que coisa impressionante, eu quero que você acompanhe, este raciocínio comigo, porque é muito profundo, quantos dias, eles ficaram no deserto? Três dias, o que o Senhor Jesus, iria enfrentar, três dias, após, a sua, morte, o que Deus, tinha para frente, a ressurreição, para o Senhor Jesus, o que o diabo, queria, que Jesus, blasfemasse, murmurasse, para impedir, o que estava por vir, você está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Amém? Então, levante a tua mão, e diga assim, Senhor, me dá sabedoria, para que nas horas difíceis, eu não beba, do fel, do vinagre, daquilo que o inimigo, quer me dar, me dá sabedoria, para ter um coração grato, e ainda que eu esteja, em meio, a maior luta, da minha vida, eu quero ser fiel, a tua vontade, até o fim, amém? o diabo, não vai te roubar, por causa da amargura, amém? não vai te roubar, há casamentos, que estão amargos, há vidas, que estão amargas, há pessoas, que caem da fé, por causa da amargura, há pessoas, que, se suicidam, por causa da amargura, porquê? recebem do inimigo, o fel, mas o que Deus tem para você, não é o fel, Deus tem para você, o mel, amém? amém? Deus tem para você, um plano, que não vai acabar, nesta luta, que você está passando, Deus tem para você, um plano mais a frente, e o que vem de Deus, é bom, é perfeito, e é, agradável, amém? aleluia, Sansão, ele matou um leão, e ele saiu, e quando ele voltou, estava a caveira do leão, porque o leão, era uma ameaça a ele, ele abriu a caveira, o esqueleto, do leão, e tinha um favo de mel, e ele tomou aquele mel, e aquele mel, o revigorou, e João fala em Apocalipse, que a palavra de Deus, é como o mel, e quando, Jonatas também, tomou o mel, em meio ao deserto, os seus olhos brilharam, é o poder do Espírito Santo, que vem sobre a tua vida, e nesta noite, todas as áreas amargas, vão receber o mel do Senhor, para que esta situação, seja transformada, e você possa continuar, a tua caminhada, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, em segundo lugar queridos, fala Senhor, arranca a amargura, do meu coração, amém, faz um ato profético, arranca a amargura, do meu coração, me limpa Senhor, me cura Senhor, amém, Efésios capítulo 4, versículos 31 a 32, lê comigo em voz alta, longe de vós, e blasfêmias, e bem assim toda, malícia, antes, sede, uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos, como também Deus, em Cristo, vos, perdoou, ora, eu posso, pegar, qualquer um desses meninos aqui, não, não vou descer não, tá, fica em pé aí você, aí, aí, vem cá, eu posso ter feito algo para ele, e, eu posso ter uma atitude hipócrita, não é, pegar e falar, pô me desculpe, e tal, não sei o que, me perdoe irmão, e simplesmente, eu viro as costas, e o meu coração continua, preso, e eu continuo com amargura, em relação a ele, o que que aconteceu, eu não fui liberto, e eu continuo, com aquela raiz, obrigado querido, com aquela raiz de amargura, no meu coração, isso, vai fazer o que? vai te deixar na mão dos, atormentadores, eu sei que é difícil, quando alguém te faz mal, eu sei que é difícil, quando você, é traído, eu sei que é difícil, quando você é incompreendido, e eu sei que é difícil, quando você, é abandonado, e principalmente, quando você é, injustiçado, mas quando, você tem poder, e autoridade, para se limpar, sabe o que acontece? a derrota, é do inimigo, o Senhor Jesus, estava lá na cruz, ele pediu água, lhe deram, féu, ele olha, os homens, estavam cuspindo nele, eles haviam furado, o seu lado direito, com uma lança, ele estava sofrendo, naquela cruz, o que ele fez? ele abriu a boca, e disse, pai, perdoa, porque eles, não sabem o que, fazem, porque que ele perdoou? porque ele não tinha, amargura, porque o coração dele, estava, limpo, e o Salmo 24, 14, diz assim, Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, e que não jura, enganosamente, enquanto, o teu coração estiver, amarrado, e você não se liberar, o inimigo vai te prender, mas nesta noite, o Senhor quer libertar, a tua vida, de todas as amarguras, e tudo aquilo, que realmente, você possa, até com razão, ter sofrido, ter sido injustiçado, entrega agora, nas mãos do Senhor, ponha neste altar, porque eu tenho certeza, pela minha vida no altar, Deus vai fazer justiça, em cada situação, Deus vai te honrar, em cada situação, no lugar da tua vergonha, você vai ter dupla honra, e ainda que você seja, humilhado, os que se humilham, serão, exaltados, porque essa é a vontade, de Deus, para a tua vida, aleluia, limpe o teu coração, limpe o teu coração, amém, aleluia, e Deus, Ele trabalha, exatamente, no terreno limpo, Moisés, olha o povo murmurando, e ele pega e vai orar, vai para o meio do mato, vai meio retirado, e ele fala, Senhor, o Senhor abriu o mar, esse povo está morrendo de sede, e agora, o que eu faço? Deus disse para ele, olha aquela árvore, e ele olhou a árvore, e o Senhor falou, pega a árvore, e vai lá, e põe na água, porque eu, vou fazer, milagre, se fossem alguns teólogos, que eu conheço, eles iam dizer, isso é loucura, alguém já me falou, imagina uma mesuzá, isso é loucura, Deus, escolhe os seus métodos, e tudo o que acontece na tua vida, é profético, pega a árvore, ele pega a árvore, essa aqui não dá para eu pegar, hoje de manhã tinha uma que dava, pega a árvore, e ele vai, e põe nas águas, o que aquela árvore significava? João, capítulo 15, versículo 1, eu sou a árvore, e meu pai é o, agricultor, pega a água, e mistura, com aquele que disse, eu vou dar para vocês, água viva, eu vou dar para vocês, águas curadoras, e estas águas, vão trazer para vocês, todo o suprimento, que vocês precisam, e necessitam, quando ele pega, o poder do Senhor Jesus, e põe sobre as águas, milagrosamente, as águas, são transformadas, em águas doces, água potável, e esta noite, você vai pôr Jesus, em todas as áreas amargas, da tua vida, você vai pôr Jesus, nessa ferida, você vai pôr Jesus, nesta situação, de injustiça, você vai pôr Jesus, nestas águas amargas, e em um passe de mágica, não como os homens pensam, mas num passe de poder, estas águas, vão se transformar, em águas curadas, porque, a água viva, vem do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem uma grande, poderosa transformação, para a tua vida, em nome de Jesus, levante a tua mão, e diga assim, aquilo que era, um leão destruidor, aquilo que era, águas mortíferas, o poder de Jesus Cristo, transforma, em águas curadoras, aleluia, e o Senhor Jesus, está aqui, para curar, o teu interior, para libertar, a tua vida, e para transformar, a amargura, em um grande, combustível, para coisas maiores, que virão, aleluia, o diabo, tinha sentenciado, vai morrer no deserto, o povo, tinha aceitado, vamos morrer no deserto, mas a última palavra, é do Deus, todo poderoso, e a palavra de Deus, era, vou continuar, agindo na tua vida, Deus não acabou, Deus não parou, um obstáculo, não significa, o final da linha, um momento difícil, não significa, que Deus não pode, as águas, estão amargas, mas há um Deus, poderoso, que transforma, as águas amargas, em combustível, para um novo tempo, aleluia, em nome do Senhor, profetiza para quem está do teu lado, e fala, o Senhor hoje, está operando, uma grande transformação, na tua vida, transformação, porque Ele fala, transformai-vos, pela renovação, do vosso, entendimento, o triste, vai se levantar, para um novo tempo, o amargo, vai ser doce, e aleluia, e eu profetizo, o Senhor vai curar, casamentos aqui, o Senhor vai curar, relacionamentos aqui, e você vai agir, em nome de Jesus, e como você tem, a capacidade perdoadora, de Jesus Cristo, você pode até ligar, para alguém, que você estava amargo, ou tinha amargura, contra Ele, Ele pode até te xingar, não importa, se Ele te xingar, Jesus já previu, que, quando você entrar na casa, e você fala a paz, e não receber, a paz volta para, você, e Paulo disse o quê? Quando estiver em vós, se possível, tem de paz, com todos, o importante é, a minha vida está, liberada, diga para quem está do teu lado, o melhor de Deus, ainda não aconteceu, tem coisas grandes ainda, para acontecer, aleluia, oh meu Deus do céu, de repente, aleluia, Jesus entra em campo, o poder curador do Senhor, Jesus entra nas águas, e Moisés, dá um grito, murmuradores, pule nas águas, e vocês vão ver, que Deus, é Deus, eles, eles pularam, nas águas, era que nem uma fonte assim, dessas mais famosas, era que nem Evian, água francesa, eles mergulharam, e beberam, e beberam, e beberam, porque, o Senhor havia operado um milagre, e esta noite, você sentou nessa cadeira, para viver um milagre, do Deus vivo, e poderoso, você está aqui, para ser impactado, pelo poder do Espírito Santo, amém? Porque Deus tem mais, para a tua vida, amém? Eles beberam as águas, e agora, continue, a caminhada, diga para quem está do teu lado, continue, a caminhada, continue, a caminhada, você vai chegar, na terra da tua promessa, você vai viver a promessa, na tua casa, na tua família, você vai viver, em nome de Jesus, o inimigo quis te parar, você pensou que poderia, até entregar os pontos, todos, mas o Senhor está te dizendo, continue, na tua caminhada, porque tem coisas grandes, para vir, em frente, em nome de Jesus, amém? Aleluia, diga assim comigo, a minha luta, é um combustível, para as coisas maiores, que virão, a enfermidade, não vai vencer, o mal, não vai vencer, aquele que começou, a boa obra, é fiel e justo, para, aperfeiçoá-la, aleluia, em nome de Jesus, eles pegaram, pegaram água, beberam, guardaram nos cantinhos, puseram no reservatório, e saíram, na direção do deserto, e eu estudei isso, o trajeto, de Mara, até Elim, dá mais ou menos, três quilômetros, muito pouco, pode ser muito, para quem é sedentário, mas para quem anda, todos os dias, e faz esteira, é pouco, três quilômetros, mais ou menos, o trajeto da marcha, quem já marchou, a marcha inteira? é o percurso, do teu milagre, é a caminhada, que você tem que andar, é a milha, mais que Deus, está esperando, de você, beba da água, da vida, e se levante, para uma jornada, que Deus tem preparado, para você, amém? Amém? em nome de Jesus, essa é a jornada, que Deus preparou, para você, e eles andaram, mais três quilômetros, e sabe o que eles encontraram? Elim, sabe o que significa, do hebraico? Elim, Deus de descanso, Deus de amor, e David disse o quê? O Senhor me guia, as águas, tranquilas, e Deus vai te guiar, as águas de descanso, diga para quem está, do teu lado, Deus vai fazer você, descansar, de todas as tuas guerras, fala, Deus vai te conduzir, as águas de descanso, eu quero esta noite, o poder curador, do Senhor Jesus, amém? Aleluia, você vai chegar em Elim, a tua família, vai chegar em Elim, nós vamos chegar em Elim, amém? E sabe o que aconteceu? Tinham lá, doze fontes, amém? Doze fontes, de suprimento, para você, uma para cada mês, um livramento, para cada mês, em nome de Jesus, diga, eu não vou morrer, no deserto, fala, eu vou continuar caminhando, em nome de Jesus, diga com toda fé, nada vai me parar, nesta caminhada, fala, existem fontes de Deus, me esperando, existem milagres, me aguardando, e eu me levanto, para caminhar, porque no deserto, eu tenho suprimento, tenho fontes, me esperando, e o povo, tomou banho, dançou, bebeu, porque Deus, havia preparado, coisas superiores, e Deus, preparou, coisas superiores, para a tua vida, nesta noite, e você, vai se alegrar, e você, vai ver a glória, do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, sabe porquê? Porque, no lugar, da tua tristeza, Deus, vai te coroar, de alegria, aleluia, levante a tua mão, e diga assim, três dias, no deserto, não significa, a morte, três dias, significa, o período profético, para que chegue, a ressurreição, o suprimento, e o milagre, e esta noite, há um poder profético, do Espírito Santo, do Senhor aqui, para invadir a tua vida, e te dizer, vai em frente, porque existem fontes, te aguardando, e o Senhor, vai fazer você, ressuscitar, em todas as áreas, aleluia, dá um glória, a Deus aí, e continua, nesse poder, o nosso Deus, é o mesmo, e o você está limpo, pela palavra, vamos ficar em pé, uh, aleluia, levante as suas mãos, e fala Senhor, derrama sobre mim, águas curadoras, fala Senhor, cura o meu interior, limpa-me Senhor, quem entrará, na tua presença, quem tem um coração, puro, quem tem as mãos, limpas, lava Senhor, em nome de Jesus, hoje é domingo, primeiro dia da semana, eu quero profetizar, que até quarta-feira, você vai ver, um sinal, do Senhor, na tua vida, aleluia, Deus vai te dar um sinal, aleluia, diga comigo assim, abre as comportas do céu, faz chover, faz chover, Senhor, me leva as águas tranquilas, abre as comportas do céu, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, limpa o teu povo, limpa a tua igreja, Senhor, vai chover, vai chover, oh meu Deus, da primeira à última fileira, caiu águas curadoras, sobre a tua vida agora, lágras com portas do céu, Senhor, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, tua chapa vai descer, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal, que a chuva vai descer, vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, vai chover, vai chover, vai chover, abre as comportas do céu, se dê de luz, Jesus viria, aleluia, a dor, a barbura, vai sair do teu coração, aleluia, se vê de luz, Jesus virá, em tão grande, em tão grande, em tão chave, Deus vai te dar uma semana diferente, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, Abre as comportas do céu E vai chover Vai chover Abre as comportas do céu Aleluia Aleluia E o Senhor me deu uma visão E do lado direito do trono Saiam águas curadoras E elas desciam pelas campinas E entrava nos charcos E entrava nas áreas estériis E aonde não havia vegetação Ela trazia vida E as águas continuavam Invadindo todas as áreas mortas Até chegar no mar morto E chegando no mar morto Aquele mar recebe o poder destas águas E os peixes aparecem E tudo que estava morto Recebe vida Aleluia Aleluia E o Senhor está abrindo sobre você Essas comportas Você vai sair daqui transformado Você vai sair daqui liberto As águas amargas do teu interior Vão ser tiradas E você não vai ser chamado Mara Mas você vai ser chamado Ungido do Deus Todo-Poderoso Aleluia Levante o pão na tua mão O Senhor Jesus disse em João 7 Quem tem sede Venha e beba de graça Da água da vida E ele disse em João 4 Se você beber Da água que eu te der Nunca mais você terá sede Mas do teu interior fluirão Rios de águas vivas E o Senhor disse Eu vou tornar As águas saudáveis E eu quero Eu vou mostrar para vocês O mar morto É exatamente Mara Porque lá não tem vida Só sal Mas há uma promessa Que Deus vai transformar O teu choro em alegria Que Deus vai transformar O mar morto Em um mar vivo E misteriosamente Ao lado do mar morto Estão aparecendo Vários poços de água E esses poços Se chamam boleus E desses poços Encostado ao mar salgado Sai água doce E dentro desses poços Sem que ninguém entenda Está cheio de peixes As promessas Estão se cumprindo E você está Debaixo de promessas Se por três dias As águas Ficaram amargas Para todos sempre Elas serão saudáveis No teu interior Prepare-se Para viver um novo tempo Aleluia Levante este pão Aleluia Jesus É a palavra A palavra é o mel Jesus é a árvore A árvore da vida Jesus é a fonte Aleluia Jesus é a fonte E Ele vai fazer jorrar Sobre todas as áreas Da tua vida Fale uma palavra De amor ao Senhor Jesus Limpa Senhor O meu coração Eu te amo Senhor Aleluia O Senhor Jesus Tomou o pão E tendo dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo Que é partido por vós Fazer isto Em memória de mim Ele está aqui Ele é santo Nós te adoramos Senhor Senhor Deus da glória Aleluia Eu sou o pão vivo Que desceu dos céus Os nossos pais Comeram banal No deserto E morreram Quem comer este pão Não morrerá Mas viverá Para sempre Comamos este Que é o símbolo Do pão da vida Aleluia Levante o cálice Na tua mão O poder transformador Do Senhor Jesus Está aqui O poder curador Do Senhor Jesus Está aqui Este momento É santo E a santidade Na presença Do Senhor Por semelhante modo Depois De haver seado O Senhor Tomou o cálice Dizendo Este cálice É a nova aliança No meu sangue Fazer isto Em memória de mim Porque todas as vezes Que comeres o pão E beberes o cálice Celebrais a morte Do Senhor Até que ele venha Levante a tua mão E diga Nenhum deserto Vai me parar Fala Águas amargas Não vão reinar Do meu interior Eu tenho A água da vida Eu tenho A luz do mundo Jesus Cristo Meu Senhor Meu Senhor Vire para o irmão Que está ao teu lado E diga Meu querido irmão O Senhor Te renove O Senhor Te dê forças O Senhor Te estabeleça Que você Que você possa viver Um tempo de cura Um tempo de milagres Como Mara Que o Senhor Transforme Todas as áreas Amargas Em áreas Doces Que o Senhor Nesta noite Abra as portas Do futuro Que está por vir Em nome de Jesus Que você possa viver Um tempo de alegria Um tempo de paz E um tempo De grandes vitórias O melhor de Deus Por causa do sangue Está por vir Em nome do Senhor Jesus Aleluia Levante o cálice Oh Aleluia Meu Deus A mansão do Espírito Santo Do Senhor Aqui Amém Santo é o Teu nome Diga comigo Onde está a morte A Tua vitória Onde está a morte O Teu aguilhão Vencida foi a morte Pela vida O meu Redentor Vive Bem forte O meu Redentor Vive Aleluia Bebamos o cálice Do Senhor Jesus Bom Amém Amém Eu sei que viverei Verá bom futuro Amém Deus te abençoe Uma semana de milagres Aleluia Dá um sorriso Para o teu irmão E fala Tudo está transformado Amém Amém Glória a Deus Dá um beijo No teu irmão Aleluia Deus te abençoe Amém Aleluia Coisas De Deus Dê a mão Para quem está Do teu lado Aleluia Amanhã Prospera e te conte Uma semana De milagres Eu vou orar E vou clamar Porque essa palavra Está viva No teu interior O diabo Queria parar O Senhor Jesus Para que ele murmurasse Na cruz Mas Isaías Disse Ele foi como Ovelha muda Ao matadouro Ele não Abriu A sua Boca Ele resistiu E o que vinha A ressurreição Alegre o teu coração Por aquilo Que Deus já fez Alegre o teu coração Por aquilo que virá E você vai viver Nemias 8,12 Diga assim comigo A alegria do Senhor É a minha força Amém O milagre em mim Deus vai fazer Nesse deserto Vence Todos vão saber Que eu venci Assim como Jesus Deus vence Eu sou Que eu venci De glória Aleluia Eu sei Eu sei Viver Vem Para testemunhar O milagre em mim Deus vai fazer Nesse deserto Vence E todos vão saber Que eu venci Assim como Jesus Deus vence Venceu Eu sou Ele De glória Levante Levante a mão do teu irmão Que coisa linda Que coisa linda Eu amo ver o povo de Deus Assim O Espírito do Senhor Está sobre você Seja cheio do Espírito Santo Aleluia Abra tua boca e fala Vem Espírito Santo Move as águas do meu interior Fala Vem Espírito Santo Me renova Me restaura Me enche Me enche do teu poder Fala Eu saio daqui Revestido Desta unção Cheio Da graça curadora Aleluia Amém querido Diga sim Eu declaro O Senhor que me cura Já me livrou Das amarguras do Egito E eu estou pronto Para viver um novo tempo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deus é Fiel O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor te conduz em triunfo E você seja bendito ao entrar e ao sair Eu te abençoo Com a benção da Santa Trindade do Senhor Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Dá uma grande salva de palmas Aí ao Senhor Deus te abençoe Semana de milagres Amém Amo vocês Deus abençoe Amém queridos Glória a Deus Semana de vitórias Amém 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 Amém